Lembra daquela morena que passava de esperança todo E no bem eu não vale parar, mas eu cava com a bunda pra me provocar Eu não sou de muito assento, coração de vagabundo E ela tá dançando, sonhando pra mim, é por que ela canta Pede uma coisa que ela quer um deixa, eu tô cansado da mesma procida Só porque hoje tá toda gostosa, não pensa que eu vou chegar Ela leva tudo a vida, letra ainda por cima, é bagueira Interesseiro conheço, já pode fazer, olha lá Eu tô, tô tranquilão, tô de copão na mão, é de sete setas Meu copo tá cheio, aproveite, atende o balão Partimos pro peão, mas entrou barulho, é pedidão Eu tô, tô tranquilão, tô de copão na mão, é de sete setas Meu copo tá cheio, aproveite, atende o balão Partimos pro peão, mas entrou barulho, é pedidão Caio Bix Mano, peca Lembra daquela morena, que bastava de espelha adotando Também eu tô mal de baralho, mas eu acabo com a bunda pra me provocar Não sou de muito assento, coração de vagabundo Ela tá dançando, sorrindo pra minha boca, ela canta Pede uma coisa que ela quer um deixa, eu tô cansado da mesma procida Só porque hoje tá toda gostosa, não pensa que eu vou chegar Ela leva tudo a vida, letra ainda por cima, é bagueira Eu tô, tô tranquilão, tô de copão na mão, é de sete setas Meu copo tá cheio, aproveite, atende o balão Partimos pro peão, mas entrou barulho, é pedidão Eu tô, tô tranquilão, tô de copão na mão, é de sete setas Meu copo tá cheio, aproveite, atende o balão Partimos pro peão, mas entrou barulho, é de sete setas Caio Bix Mano, peca E aí, Legenda Funk, original